Oi gente do YouTube, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Jace e olha o que a gente vai trazer para vocês nessa aula de hoje. A flor jasmin com pinturas diferentes, montagem diferente, exclusiva aqui da Suflorista, as folhagens também. Então se você é nossa aluna aqui do YouTube e já quer deixar a sua chamada aí em dias, já deixa aquele like já para fortalecer o vídeo, dá um tempinho, compartilha para depois você assistir, compartilha primeiro para depois assistir, assim você vai estar ajudando as visualizações dessa aula aqui para suas amigas assistirem também, olha, estão vendo aqui a montagem diferenciada? Essa aula hoje, a folha, a pintura, a montagem dela, tudo passo a passo para vocês. Então já vá assinando sua chamada aí no like e compartilhando para suas amigas assistirem também. Olha os detalhes aqui, todas essas dicas de como a gente fez, pintura, vai estar nessa aula. Não esquece também de deixar um comentário para a gente, se vocês gostam de conteúdo sem frisador, que eu vou trazer mais para vocês, mas eu só vou trazer se você deixar o seu comentário. Então deixa o comentário Quero Flores Sem Frisador, que a gente vai trazer também para vocês. E sem mais delongas, vamos para a aula! Bom gente, vamos agora para o nosso passo a passo da montagem da nossa flor hoje, tá? Então no começo, então aqui elas já estão pintadas, mas eu vou mostrar como é que eu fiz essas pinturas. Essas pinturas variadas, eu trouxe para vocês verem que vocês podem pintar de qualquer maneira, ou usando o pincel ou a esponja, tá? Então vou começar pelo molde. O primeiro molde dessas florzinhas da Jasmine é esse aqui, ó. Ele vai estar aqui do lado do vídeo. Esse círculo totaliza nove centímetros e da ponta da pétala ao centro, ele tem quatro e meio cada pétala. Então você se baseia nessa medida, para você estar fazendo aí o seu molde, como está aí na foto que você está vendo. Ao total da flor, ela tem nove centímetros. Pronto. Ao saber disso, vou mostrar a folha. A folha dela é essa daqui. Ela de comprimento tem dezoito centímetros e de largura seis centímetros. Dezoito centímetros e seis centímetros. Do jeito que está aí aparecendo na foto, se você quiser agora tirar o molde pelo seu computador, ou você printar para depois você fazer o molde, está aí o molde que eu utilizei. Só vou estar utilizando esses dois moldes mesmo, tá? Então, para a gente começar, vou estar aqui riscando a pétala da Jasmine, para vocês verem. Para quem ainda não sabe, você vai fazer o seu molde, passa para uma cartolina, para um material mais durinho, mais resistente, para você estar utilizando aí para fazer as suas flores. riscar. Eu estou riscando aqui com a caneta, mas também você pode estar riscando com palito. Quando for cortar, sempre cortar por dentro do risco, para a marca da caneta não aparecer. E nessas entradas aqui, vocês derem uma entrada bem profunda nessas pétalas. Uma por uma, você vai dar uma entrada para aprofundar essas pétalas, para o acabamento dela ser melhor. Vai cortando aqui ela. Importante que essa marca da caneta não apareça. e finaliza assim, certo? Aqui eu vou precisar, como eu falei, da pétala e a folha. A folha eu já trouxe riscada aqui, já cortada também, só para ficar no ponto de pintar. Essa pétala eu vou estar utilizando aqui a tinta tecido, a tinta para tecido laranja. Mas você vai usar a cor que você tem em casa e a tinta que você tem em casa. Vou estar aqui só com o pincel. Pintando da ponta para dentro, de fora para dentro. Você coloca aqui, seja com o pincel ou com a esponjinha, de fora para dentro e vem puxando. Só isso. Você vai pintar da maneira que você achar melhor. Você vai procurar pintar as cinco pontas. Aqui, primeiro eu passei a tinta com o pincel nas pontas dela e em seguida com o auxílio dos dedos eu vou espalhando essa tinta para não ficar com excesso. Você espalhar essa tinta para ela não ficar com excesso. Pronto. Aqui ela já está pintada. Vou agora para a folha. Nessa folha aqui, eu já falei nos vídeos anteriores, eu estou pintando com o verde que vem na tinta guache. Ele não é um verde específico. Na tinta guache não tem tom. Aí você vai perguntar, já se que tinta é essa? Tinta guache é aquela tinta escolar que geralmente as escolas pedem no material do seu filho e muitas das vezes você já tem aí na sua casa. Então, se você quiser trabalhar com a tinta um dia e você não tiver a tinta para tecido, a tinta que você usa no seu cotidiano, você tendo a tinta guache, ela também dá o efeito. Dá o mesmo efeito e não sai. Esponja, vou agora estar utilizando a esponja e vou mesclando aqui a minha folha. Vou sombreando ela. Faço isso nos dois lados. Sombriando ela dos dois lados com o auxílio da esponja. Mostrei aqui como você pintar com a esponja, como também você pintar com o pincel. Você pinte de acordo com o que você achar melhor. Ao fazer isso, a quantidade de flor, para cada flor você vai precisar de uma. Você vai precisar de um formato desse aqui de cone. A medida dele é de 5,5 de comprimento e 5,5 de largura. Para cada flor que você vai montar, você vai precisar de um cone desse. Qual é a cor que você vai fazer? De acordo com o EVA que você vai estar usando. Eu já tenho aqui ele riscado. Então, eu fiz esse laranja aqui, mas o EVA é branco. Então, eu vou estar aqui usando o cone da cor branca. É de acordo com a cor do EVA. Aqui. Você vai estar utilizando de acordo com a cor do EVA. Você vai precisar... Esse biquinho aqui, você tem que deixar ele achatado assim mesmo. Você não pode deixar bicudo. No final, você vai entender. É só quando você estiver riscando, você já saber que para cada pétala dessa, para cada flor dessa, você vai precisar de um cone como esse daqui. Vou agora trazer a maneira que eu frisei para vocês verem. Como frisar elas sem frisador. Bom, gente. Para a gente fazer o processo agora, vocês vão precisar de um esmalte. Se você tiver alguma base aí na sua casa parecida com essa ponta aqui, você pode utilizar. Eu estou usando aqui um esmalte comum. E aqui na pétala, você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar dessa forma aqui. Você vai aquecer na sanduicheira ou no ferro. Onde você achar melhor trabalhar. Você vai deixar para baixo a parte que você não pintou. Você vai colocar aqui na sanduicheira e vai encostando como se você estivesse carimbando. Você vai usar aqui a sanduicheira ou o ferro. Encosta e tira. Encosta e tira. Só para aquecer. Quando você sentir que já está aquecida, aí você vem aqui invertido com a tinta para baixo. Aí você vai puxar. Vai forçar aqui um pouco, tá? Você vai forçar, mas com cuidado de não rasgar. Centralizando ela para ela ficar assim mesmo. Vou repetir novamente. Você vai dobrar. Vai aquecer o lado que você não pintou. Vai dar umas carimbadas aqui na sua sanduicheira ou no ferro. Só vai aquecer essa parte por enquanto. Você sentiu que o EVA está aquecido? Aí você vai colocar aqui o EVA. Centralizar e forçar aqui um pouquinho para ele dar essa baixada aqui mesmo, tá? Ao fazer isso, vou deixar ela aqui de lado e vou para a folha. Na folha, eu vou aquecer ela por total. Depois de aquecida, gente, primeiro aqui você vai dar uma inclinada nela para trás, tá? E aqui nas bordas, rapidamente, você vai dar umas torcidas aqui nas bordas dela. Entendeu? Aqui você vai inclinar para trás e aqui você vai dar umas torcidas nela para ela ficar assim. Certo? ao terminar aqui, vou desligar a sanduicheira. E agora o processo vai ser utilização da chapinha. Preste atenção nesse detalhe que eu vou passar para vocês agora. Utilizando a chapinha, você vai aquecer aqui só a pontinha dela. Quando você aquecer a pontinha dela, você vai beliscar e vai inclinar para cima, vai forçar aqui embaixo. Vou fazer novamente. Você vai aquecer aqui a pontinha dela, aqueceu, belisca aqui e com o dedo do meio, você embaixo vai apoiar para ele, para essa pétala ficar forçando para baixo. Aqui. Você vai dar um belisquinho aqui em cima e vai apoiar o dedo aqui embaixo para ela dar uma curva aqui no meio dela. Vou repetir. Aquece, dá um belisquinho nela e com esse dedo aqui no meio você pressiona a pétala para ela dar essa curva aqui no centro dela. Aqui. Vou novamente. Você vai dar um belisquinho aqui nela e vai pressionar aqui para ela dar esse alto relevo para ela ficar assim. Estão vendo? Vou repetir aqui novamente na azul. aquece a pontinha dela aqui em cima só a pontinha aqueceu vai beliscar aqui e com o dedo indicador você já vai puxar ela para baixo para ela fazer essa curva aqui. Você vai ter que fazer esse processo nas cinco pétalas. Beliscou aqui e pressiona para baixo. E isso você vai fazendo nas cinco pétalas. aqui pressiona para baixo um belisquinho aqui em cima e pressiona para baixo forçando mesmo ela para ela dar essa inclinação na pétala aqui e pressiona para baixo e ela vai ficar assim com esse formato bom gente agora vou mostrar como é que a gente vai fazer esse conezinho aqui você vai pegar ele antes de você colar você vai dar uma pequena dobrada aqui no EVA para você marcar bem o EVA menos de um centímetro tá é só na bordinha mesmo aqui tem cola instantânea com o auxílio do palito eu vou colocar aqui porque eu vou com o palito porque as vezes se você for utilizar o tubo da cola vai sair muita cola e vai prejudicar o seu trabalho aqui você vai colar uma pontinha sobre a outra para formar um funil e você vai colando aqui aos poucos passa um pouquinho de cola e vai encostando uma pontinha sobre a outra e você vai fazer isso nessa borda do conezinho todinho tá até você fechar esse cone é importante que essa cola você espalhe para ela não criar alto relevo depois que você passou aqui o cone você vai pegar um palito que não está com cola e vai colocar aqui dentro para ele ajudar na finalização do cone para não ficar com dobra aqui indesejada quando você terminar aqui é normal que ele fique desigual então você dobra e corta as bordas que sobrou aqui para dar um suporte nele vocês vão precisar de um arame pode ser um arame 22 mesmo vou passar aqui cola no arame e esse arame eu vou colocar aqui por baixo e vou fazer de uma maneira esse arame aqui eu vou colocar aqui por baixo e vou fazer de uma maneira que ele cole do lado que está aqui a emenda então aqui eu sei que está a emenda com o auxílio do palito eu pressiono para ele ficar aqui vocês não dobrem assim não porque se você dobrar assim o EVA pode ficar colado aí vai desmanchar o seu cone então deixa essa parte aqui com o palito colocando o palito por dentro e você vai pressionando pronto quando você fizer isso você vai passar a cola no cone que você preparou e vai centralizar aqui e colar sua flor nele olha como é simples vai colocar a flor aí aqui nesse miolinho você pode estar utilizando uma pérola ou biscuit uma bolinha de biscuit e você é que vai colocar o que você achar melhor vou pegar aqui uma pérola vou pegar aqui uma pérola com o auxílio novamente do palito para você não colocar cola e não cair muita cola e você acabar estragando o seu trabalho com o auxílio do palito eu vou só colocar cola aqui o suficiente para colar essa pérola embaixo vou centralizar tentar fazer com que essa pérola que eu estou usando aqui ela tem essa pontinha então vou procurar fazer de uma maneira que ela não apareça aqui embaixo aí aqui você pressiona e pronto aqui eu usei a pérola dessa cor mas você pode estar utilizando o que você quiser na sua casa ou até mesmo com aquele miolinho que a gente ensinou aqui que tem a pérola você pode estar fazendo então agora aqui vou finalizar as outras pétalas e vou trazer para o professor Josimar montar o ramalete para vocês verem como fica lindo o ramalete dessa flor da jasmin e aí gente professor Josimar a professora deixou a melhor parte para mim que for o doce pronto essa aqui é a melhor fase que é para a gente terminar a flor então eu vou fazer com vocês aqui é um ramalete ou galho de forma diferente arredondado sem frente ou costa para vocês verem a gente está aqui a professora já deu a dica para vocês tudo aqui olha nós colocamos aqui optamos em colocar só a pérola mas aí você poderia ter colocado pistilho poderia ter colocado umas miçangazinhas pequenas com nylon também ficaria bonito esse modelo aqui ainda não foi ensinado em canal nenhum que é esse jasmin aqui fica parecendo uma corneta coisa assim então eu vou fazer aqui eu estou fazendo com 15 flores e 15 folhas a folha você vê que é o modelo próximo da natural que a gente fez então aqui gente eu vou fazer assim eu vou pegar e vou colocar aqui assim olha eu começo já unindo aqui a folha com as flores pode ser com uma flor duas flores não vou precisar amarrar porque não fica muito pesado então aqui eu vou passar a fita aí eu vou unindo aqui gente folha com uma flor duas flores aí vai depender do que eu estou querendo aqui né para depois que a gente unir todas elas aí a gente vai começar a distribuição das da haste né então eu posso aqui colocar olha uma mais alta uma mais baixa posso colocar uma folha olha posso colocar duas folhas então eu vou unir todas elas depois eu volto para mostrar para vocês como ficou para a gente dar início a armação da haste viu vamos começar gente olha coloquei algumas flores no caso aqui uma com uma folha coloquei juntei duas sem folhas e fui fazendo de acordo aqui com a minha necessidade que eu vou fazer aqui eu coloquei duas e coloquei duas folhas uma mais alta uma mais baixa quer dizer unir todas elas para não ficar botando de uma em uma aqui eu coloquei três em uma folha e agora eu vou distribuir na haste se você gente esqueceu aí de compartilhar já aproveita e já compartilha agora para que o vídeo tenha um andamento mais rápido viu ajuda muito você compartilhando agora olha vou trabalhar com o arame 18 tá mas pode ser o 16 você trabalha com o arame que você quiser então eu vou começar aqui com uma flor e uma folha você procura colocar sempre a emenda que ficou sempre por trás para não ficar aparecendo olha e aqui vou passar a fita se você quiser amarrar também você amarra se quiser trabalhar com o crepom também você trabalha e quem manda é você tá aqui na verdade eu vou fazer só um ramalhete ou um galho distribuindo as flores no arame olha aqui coloquei uma aqui vou colocar duas com a folha aqui olha vou de acordo aqui eu vou colocando na necessidade que eu tô achando que eu quero é como eu falo pra você ah mas eu não sei fazer professor gente repete faz de mancha faz de novo até você chegar ao ponto que você quer aqui eu vou arrudeando vou colocando elas sempre circulando porque a minha finalidade é fazer um galho tipo buquê todo arredondado né depois quando eu estiver terminando aí eu ajeito coloco cada uma no lugar onde eu quero que ela fique olha aqui e aí eu vou colocando é essa daqui que não tem nenhuma folha eu vou colocar aqui por trás aqui eu já posso eu também deixei algumas folhas solta pra também fazendo complemento e na verdade aqui você vai só descendo e distribuindo as folhas e flores de acordo com o que você está querendo que aí vai ficar um ramalhete ou um galho já no ponto de você fazer um arranjo a gente procura trazer a imagem mais próximo de vocês tá pra que vocês tenham uma visão melhor e aqui eu vou descendo deixa eu clarear mais um pouco aqui pronto e vamos lá olha tá aqui vai descendo e aí você vai distribuindo as flores aqui a gente fez várias cores mas você pode fazer a cor que você quiser só de uma cor posso fazer professor sim deve aqui a gente fez de várias cores pra vocês verem como é que fica né e aí você vai descendo o galho e vai passando a fita toda vez que você colocar uma flor ou folha você procura dar umas quatro três circuladas com a fita uma em cima da outra vou distribuindo aqui folhas também essa folha é apropriada dela mesmo você vê que é uma folha diferenciada uma folha diferente e esse trabalho aqui é bom gente porque quem não tem frisador tem como fazer e quem tem frisador também faz também aqui ó aqui e onde você achar que o buquê ou o galho ou a haste tá vazio você sai colocando flores já juntei logo elas porque fica mais fácil de você trabalhar do que você ficar colocando de uma em uma então é sempre colocar uma flor mais alta uma mais baixa depois a gente vai dar uma ajeitada nela pra não ficar tudo em cima uma da outra vou colocar a folha onde eu acho que devo colocar poderia montar esse galho ou essa haste também só de um lado porque eu estou optando pra fazer ele redondo até mesmo porque eu tenho muita flor e tenho muita folha então eu tenho essa possibilidade aqui é uma flor que estava só então eu vou colocar onde eu acho que eu devo colocar tem mais outra folha aqui vou colocar aqui e aqui vou descer até o final vou ajeitar se você quiser fazer um galho mais comprido você descia mais as flores que automaticamente ele ia ficar um galho mais comprido mas eu não estou vendo que tem necessidade tá aqui então tá aqui gente olha agora o que é que eu vou fazer aqui eu vou puxando mais as folhas dando uma seladinha nela aqui vou abrindo mais essas flores colocando aqui se elas estão muito juntas uma da outra eu vou afastando mais aqui olha tá que aí ela já vai tomando a proporção do ramalhete da forma que você queria as folhas dá uma dobrada pra não ficar fechando as flores e aí olha não tem muita flor próxima uma da outra você vai afastando que aí vai ficar um galho cheio de flor e de folha e não vai ficar aquilo tudo junto uma em cima da outra é isso então tá aqui olha eu vou ajeitar ele todinho aqui deixa eu escurecer mais pra vocês ver cadê aqui olha vou dar uma ajeitada depois eu volto pra mostrar pra vocês como ele ficou pronto terminado ele aqui olha já dei uma ajeitada veja aqui como ficou tá procurei dar uma encelada na folha é só você afastar as flores das folhas e as folhas das flores pra ficar uma distribuição pra quando que você vai montar o seu arranjo não tenha nenhum tipo de dificuldade tá vendo aqui então fica sempre se destacando as folhas as flores ok feito um buquê um ramalhete que só esse trabalho aqui já dá pra você fazer um arranjo procura esconder as emendas do cone tá e fica aqui olha um trabalho bonito onde você vai economizar e não precisa ter frisador pra fazer e a cor você faz a cor que você quiser tá certo questão de tamanho é só você acrescentar mais o seu molde tá bom então vamos aí gente dar os créditos pra professora Jace porque esse trabalho todinho foi ela que fez ela só deixou eu fazer mesmo aqui o ramalhete porque ela tava muito ocupada tá mas já vamos dar o like aí o compartilhar vamos também fazer comentário tá e dar o crédito aqui a professora Jace tá bom então muito obrigado gente espero que vocês tenham gostado mais um trabalho exclusivo do canal e vamos procurar trazer mais sempre coisa diferente pra você tá bom muito obrigado e até a próxima tá bom 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 tá bom